Fala galera, beleza com vocês? Sou o Deni Torres e esse aqui é o nosso canal de mineração de criptomoedas. Galera, recentemente eu fiz essa reforma aqui no estúdio, estamos com um cenário novo, ainda nem terminei de trazer todos os meus cacarecos do Outra Sala lá pra cá, ainda tá uma bagunça. Pra quem não acompanha aqui o nosso canal há muito tempo, eu trabalhava aqui numa sala do lado, era um cantinho que eu usava ali pra poder fazer, gravar nossos vídeos, não era muito adequado, eu tinha que gravar de lado por falta de espaço realmente pra poder ficar. Agora aqui esse negócio, olha o espaço, você pode afastar a cadeira, beleza? Voltar, fica muito melhor, tem uma bancada própria aqui pra poder trabalhar, pra poder fazer a nossa montagem das nossas rigs, fazer os nossos testes. E eu queria mostrar pra vocês, olha só como é que tá o espaço antigo do nosso quartinho. Eu peguei um monte de móveis que tinha aqui nesse espaço aqui que eu tô aqui agora, joguei pro canto de lá pra que eu pudesse fazer a reforma desse espaço aqui, colocar os móveis aqui. Esse espaço daqui, quando eu idealizei, eu até fiz um desenho, fiz um projeto, um desenho esquemático, um croquis de como eu gostaria que fosse. Mandei pra o marceneiro pra que ele pudesse construir os móveis, né? E fazer aqui a instalação. E eu queria mostrar pra vocês aqui agora esse processo de adequação desse espaço até o resultado final e mostrar alguns detalhes. Vamos dar uma conferida? Tchau. 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 Tchau.